Já passou, as noites que eu chorei claro, as lágrimas que meu rosto molharam. Já passou, já passou, as vezes que eu ouvi que não ia conseguir, que meu Deus me abandonou. Já passou, hoje estou colhendo os frutos de difíceis tempos que eu plantei. Que temei, na obra do Senhor. Sabe qual foi o meu segredo, quando não conseguia clamar de pé. Eu me ajoelhei, quando não conseguia de joelho. Eu me arrastei, mas a Deus eu implorei. E chorando minha vitória conquistei. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar, essa prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, vou dizer claro, não mais vai viver. Chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças que acabarem. Chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você. E que ninguém quer as mãos te encender. Prepare o coração, levante a sua mão. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar, essa prova vai passar. Que você vai aguentar, e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, não dizem claro, não mais vai viver. Chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você. O melhor, o melhor, o melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças que acabarem. Chega de lenço pra chorar, chega de forças que acabarem. Chega de lenço pra chorar, chega de ser que Deus não é mais com você. E que ninguém quer as mãos te encender. Prepare o coração, levante a sua mão. A partir de agora, suas lágrimas serão de vitória. Serão de vitória. Chega de lenço pra chorar, chega de lenço pra chorar, chega de lenço pra chorar. Legenda por Sônia Ruberti